Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, eu queria registrar que estive na Compesa, no escritório central em Paulista, no litoral norte de Pernambuco, cobrando uma ação mais enérgica para resolver o grave problema de abastecimento d'água na cidade de Paulista, Abreu e Lima, Itamaracá, Itapsuma e Garaçu, principalmente. E o nosso gerente local nos prometeu melhorar a distribuição de água, ver a questão do revezamento, dando uma atenção geral a todo mundo dentro da dificuldade. Se tem pouca água, tem que distribuir equitativamente, não pode haver privilégio e também não pode haver desperdício ou coleta irregular nos rios que abastecem, que fornecem para Botafogo. De modo que eu quero aqui, mais uma vez, cobrar da Compesa uma atenção especial para o litoral norte em relação à água. Muito obrigado, presidente. Eu peço a divulgação da Voz do Brasil. Obrigado, deputado.